Caracas! Que coisa mais linda, mais cheia de graça Que chuchuzinha! Mais perfeito que isso só se for uma terceira temporada de Noragami Você que fotografou? Não Amei, irmãos! Tamo aqui com mais um vídeo de Sonobisquidol Até porque não tem anime melhor que esse nessa temporada, né? E nós estamos trazendo vídeo toda semana Portanto, hoje teremos review do episódio 8 e 9 Onde a Totosa levou um vácuo no Zap Zap Depois de mostrar o biquíni que concluiu na Shopee Aliás, eu sou o Breno e bem-vindo a esse canal merda Mais de cabelo azul, caniá E girl Você aí é fã do canal? Sim, sim Tem interesse em nos apoiar e ainda ganhar benefícios exclusivos? Sim Então seja membro Tendo membro você terá acesso a lives e vídeos exclusivos Pelo nome nos créditos Ver como os vídeos são produzidos E ainda por cima você vai estar ajudando ainda mais o canal Mas não se preocupe, pois se você é pobre Só de assistir até o final e se inscrever para não perder nenhum vídeo Já vai estar ajudando bastante Obrigado a todos que se tornarem membros E vamos para o vídeo O app já começa com a historinha da Jiu Jiu-chan Onde fala que a Lore rebaixada não queria ser famosa Aí claro, assim como você deve ter aquele irmão sacana que tira sua fome dormindo para postar no Insta A legenda Amimi A nossa Anã também tem a dela Ela era tipo criança quando a gente pede um cheiro Não dá nem a pau Aí um dia ela deixou que postasse a foto no Twitter Até que do nada apareceu um monte de gado elogiando Só que chegou uns comentários estranhos dizendo macetava Até pensei em chamar o FBI Só que daí eu pensei Ah, deve ser um zodaco fedido Então ela tem medo Por isso não faz collab com ninguém É isso mesmo que você está pensando Mas você ganhou um monte de seguidor Sim Jiu-chan Agora ela pode vender um cursinho online É verdade De como vender perda do perda A Jiu Jiu ficou encabuladinha Agora eles começam a falar de câmera E quando o Gojo pergunta se tem alguma diferença entre a câmera de um celular e uma Canon A mulher diz É claro Aí eu fiquei tipo Não pode ser real isso que eu estou ouvindo agora Cara eu estou gravando isso aqui com a câmera de um celular E olha a qualidade 4K disso aqui E é porque nem é um Xiaomi Porque se fosse meu amigo Com a câmera você consegue desfocar o fundo Beleza Hoje em dia até um Pocophone consegue fazer isso Uma câmera que ocupa pouco espaço Eu vou comprar uma dessa Ih mulher Do jeito que a inflação está alta deve estar o olho da cara Rapaz E acho que número grande é esse Não pode ser É mais de 300 reais Que pobre hein Vou comprar uma quando o dólar baixar E agora eles vão para o estúdio Que na verdade é um hospital abandonado E adivinha Eles foram lá porque a cena que a Anã quer fazer o cosplay Se passa no hospital abandonado Mas antes paramos para admirar a Marim de Boné Que o Boné é mais legal Aí adivinha como é que a Jiu Jiu Chan está Meu Deus do céu Porque tu continua aqui mesmo dando cagado de medo Meu sonho era ser uma garota RGB Mas quando cresci eu descobri que era tudo pegadinha do malandro Até que um dia eu descobri o mundo dos cosplays Legal Se é tão importante Por que pediu para mim fazer a roupa? Tá no roteiro Ah não, ele vai virar titã Anime errado A-a-a-acorda homem Tamo junto é nóis Do nada Corta pra mina chamando o cara pra praia Aí meus amigos Formoso o app da praia E graças a Deus ela vai de roupa A monetização agradece Episódio da praia Mas e a monetização? Toda praia Toda praia Toda praia Toda praia Olha esse ângulo Que moça bonita Moça bem feita Cara A mina senta com as pernas todas arreganhadas Ah, mas certeza que tem água por debaixo? Confia Eu vou ali e venho já Ué, vai nadar? Não, não É só protestar Cai pra dentro menino Vai Com o pézinho direito pra dar sorte Tu tá mais assustado que vem canoa Primeira vez a gente nunca esquece Diz que é mentira Diz que eu tô enganado Eu era um recluso que só ligava pra boneca Desconheço tudo Sou do lado de fora das muralhas Então vamos dar um rolé Tira a férizinha capucu E vê o níquel Pode deixar que eu pago Vamos nós dois juntinhos Simbora Deixa só eu tomar um ventinho Agora a mãe tremeu É, irmãos Depois disso eles voltam pra casa E chegando lá Já chegaram as compras da Shopee? Sim Gojo O que acha? É, meu amigo Vai ter que parar por aqui O último vídeo foi todo censurado E mesmo assim foi desmonetizado Mas adivinha Três dias depois O sinal verde tava lá Ou seja Não vai dar não Não fala o nome Senão desmonetiza Você perdeu o juízo? É a roupa debaixo do cosplay Esqueceu? Te mandei uma foto toda totosa Vestindo ela E mesmo assim Tu me deu vácuo Cê deixa de ondinha, viu? A fila anda É que Depois daquela foto Eu fiquei muito ocupado Pior que nem tinha esse modelo no Camilo Tive que comprar online na Shopee Dizem que os produtos de lá são duvidosos Mas Ficou bom? Responda, menino Dei uma saidinha Preciso... Preciso ficar só Será que é isso que eu estou pensando? Será que Você pensou naquilo? Quem é o tarado da mamãe? Eu admito Quase fiz isso que você está pensando Mas eu não estou suportando mais Saia! Verdade, né? Entendo Cê tá doido? Essa mulher aí é outro patamar Qual a chance da indivídua vir na sua casa e do nada mostrar o acessório? Aí eles começam a fazer o cosplay Tá lá fazendo a pedrinha do colar E na moral, cara Até soprando essa mulher fica linda Só que do nada ela lança um Finalmente tô sendo útil Isso já foi suficiente pro garoto ter a primeira crise de amor Tá ficando tão fofas Eu vou experimentar Para, mulher Pode olhar, tá seio Meu Deus do céu Sem ver nada Resistirante é rendinha Agora corta pros cosplay E quando a Marin vê a roupa da Loli rebaixada Meu amigo Que tchutchuquinha Ficou fofas Ficou perfeitamente perfeito Consegue se mover direito? Tô nem sentido o peso Aí eles começam um papo de nerd Que a saia era pra ficar arrebitada e os caramba quarto Eu não opinarei Pois eu não faço cosplay Ainda Mas beleza Agora eles partem pra usar a capa e aí Caceta até a capa tá em 3D Ficou fofas Fofas é um pouco demais Acho que isso vai dar um calor da miséria Confia, melhor que isso estraga Eles são tipo Aristóteles dos cosplay? Também quero ser inteligente Que achou, Kitagawa? Ficou fofas Essas ombreiras são simplesmente Fofas demais E aqui ficou A hundred percent fofas Todo esse esforço pra isso? Sabemos que isso é a bestalhada É aqui que a lolly rebaixada Começa a explicar uns truques de maquiagem Assunto do qual eu desconheço Pois diferentemente do Gojo Eu sou o macho pelo Hora de deixar o zói igual os de japonês Mas eu sou japonesa Os zói da Black Lobelia São mais caídos que o Vasco na série B Por isso temos que usar a fita crepe Passa o espelho Que coisa mais linda A personagem fez cosplay de mim Agora tô no pique pras fotos A alegria de rico dura pouco Pois é Caiu o tom rodal e a pobre ficou na bad Daí elas começam a falar da roupa da Black Lobel Que é um vestido que mostra tudo Justamente por isso que ele não será mostrado aqui Vale lembrar que o animezinho do cosplay aí é pra criança? Então qual o sentido de ter uma roupa dessa? Esse vídeo aqui que nem é pra criança O YouTube capota com uns bagulho desses? Então... Bora fazer uma collab? Vai logo Agora vai chover de seguidor no Twitter Caraca! Explodiu mais que os vídeos de Kimetsu do Braninho Demorei Mas eu cheguei É o quê? Joel! Irmãos Parabéns pro roteirite dessa bodega Bateu uma salva de palma aqui pro profissional Depois disso corta direto pra cena do episódio passado Essa é uma técnica de roteiro usada para bugar mentes Que quando bem usada te faz parecer um encéfalo em busca de conhecimento Porém quando cai em mãos erradas acontece uma cagada Como aconteceu no começo da lhe fureta Mas eu te passarei o spoiler Esse cabra que apareceu aí é a Lore Revesta E agora vamos descobrir como que ela virou um macho Eles tinham acabado de fazer Rona no hospital Até que o Gojo fica sós com a Cindy Você também quer fazer cosplay né? Tem um personagem que eu gostaria de fazer sim Me dá um help por favor Claro! Qual o personagem? Eu sou o Muni-chan Nanda-ste O problema é que eu sou gorda Gorda só se for na parte de cima Sem falar que eu sou pobre É, parece que ele se esqueceu que a menina não passa de uma Loli Revesta E sequer pode trabalhar para pagar o cosplay A solução foi Vamos fazer um cospobre Simples Pra que roupa quando o uniforme da escola já serve Ficou bom? Meu pai disse isso? Nem cangaceiro dá um tiro desse Ué meu caro Agora eles vão ter que pôr o coelho na cartola E que coelhão hein? Por acaso eles encontram um tal de Beholder na Shopping Ou seja Tava barato e com frete grátis A Shopping tem até que pra torcinar nós depois dessa cara Daí o garoto vai ter sua primeira vez cortando o cabelo Pois eles estavam no segredinho com a irmã dela Que é a cabeleleira Leila Até que do nada o cara começa a se declarar para a marinha Tem uma pessoa por quem estou me apaixonando Que é muito gente boa Gosta de anime Faz cosplay Paga as contas do rolê É uma wi-fi perfeita E agora voltamos para onde tinha parado No aparecimento do cospobre Isso é um cospobre? Nunca imaginei que cospobres ficam muito fofas Continua no próximo episódio Vamos deixar o like pra nós continuar trazendo E se inscreva pra não perder Pois praticamente todo sábado terá vídeo aqui E peço também que assista esse bendito vídeo de Mushoku Tensei Deu trabalho da peiga e flopou aquela miséria Fique agora com os créditos e alguns vídeos fofas na tela final Até A personagem fez cosplay de mim? O... o... o pro... problema... é que eu... sou... co-corda Nunca imaginei que cospobres ficariam tão bons Meu pai disse isso? Nem cangaceiro dá um tiro desse